Salve, salve, Stalkers! Hoje vamos falar de mais um evento em que a Microsoft vai estar. Também vamos falar de mods que vão ser lançados e mais. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil! Para os amantes de Stalker, a Gamescom de 2021 foi um pouco decepcionante, já que não teve nada sobre o universo Stalker. Bom, isso pode mudar em breve, graças ao evento Tokyo Game Show, que é outro grande evento das indústrias de games. A edição deste ano ocorrerá apenas na Forma Online e terá início no dia 30 de setembro e vai até o dia 3 de outubro. Bom, o evento contará com mais de 40 apresentações diferentes. Entre elas, como você pode facilmente adivinhar, haverá uma conferência da Microsoft, durando cerca de uma hora. Bom, a empresa já confirmou sua presença na TGS. Agora vamos falar de um mod promissor que está vindo por aí. Hoje vamos falar do Stalker New Project. Recentemente saiu detalhes do projeto, falando sobre o enredo e outras coisas. Os desenvolvedores falaram que o enredo principal não é um elemento obrigatório. No início do jogo, você pode explorar livremente o mundo, que consiste entre 5 localidades. Além do novo enredo principal, o jogo contará com mais tarefas secundárias. As missões intituladas como Lendas vão ser as mais interessantes. Vamos poder explorar o território e conhecer mais sobre os Stalkers e as lendas desse lugar. Nesses locais também vamos procurar lugares secretos, conhecer destinos de diferentes personagens e no final, revelar a principal intriga e lenda do território. As missões intituladas como Histórias, planejam contar sobre eventos que acontecem e aconteceram dentro das facções. Os jogadores descobrirão o que está acontecendo dentro das facções de Stalkers e participará da resolução de seus problemas. As missões intituladas como Destinos, revelarão detalhes da vida de um ou mais personagens. Os desenvolvedores também apresentaram uma abordagem especial para os diálogos no projeto. Ao se comunicar com os personagens, você pode decidir como responder a eles. Você pode responder grosseiramente ou apenas responder de forma normal. Também pode mentir ou dizer a verdade. Mas lembre-se, tudo isso afetará de alguma forma o curso dos eventos futuros. O trabalho nas localidades está em cerca de 90% concluído. Em muitos locais, resta apenas acrescentar alguns detalhes. Agora vamos falar de Dead Art 1.0. É, Stalkers. Um tempinho atrás, os desenvolvedores publicaram uma coleção de imagens insanas da futura update do mod. Eles acrescentaram que estão retrabalhando no mod por completo. As imagens mostram um retrabalhamento nas iluminações, reflexos da água, também vai ter uma atualização das aparências das anomalias. Eles mencionam também que a futura update do mod vai ser acrescentado novas localidades. A data de lançamento do mod ainda não foi divulgada. Mas assim que sair, eu trago mais notícias para vocês. Ah, mais uma notícia rápida. E vamos falar aqui de um jogo chamado Pioneer. É um jogo promissor. A empresa que está criando o jogo Pioneer publicou uma notícia que o game vai ser lançado também para consulares. Resta saber se vai ter crossplay para jogar com os amigos no modo PvE. Mas é bem provável que não. Porém, vamos esperar mais notícias. Para quem não conhece o jogo Pioneer, logo logo vai sair um vídeo falando dele. No mesmo vídeo que eu fiz do Deadside. Se você não viu, seria uma boa dar uma conferida nesse jogo. Ele é de sobrevivência, mundo aberto e é bem insano. Bom, link na descrição. E esse foi o vídeo pessoal. Se gostou, deixa aquele like e se inscreva no canal. Porque isso vai me ajudar muito. Caso queira ajudar o canal financeiramente, chave Pix e outros métodos na descrição. Valeu e good hunting stalkers. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto